E aí, galera. Bom, eu já vou avisando que eu enfiei esse vídeo na playlist de ficção e política, mas, na verdade, deveria ser uma playlist de arte e política, mas esse é o nome da playlist, enfim, foi só um jeito que eu dei de dar uma categorizada aqui pra não ficar um vídeo solto, porque é um vídeo diferente, então merece um quadro. É fim de ano e um monte de gente soltou as músicas mais ouvidas de 2020, eu vi nos stories das pessoas, e aí eu resolvi vir aqui e contar algumas das músicas brasileiras que não saem das minhas playlists num certo aplicativo de música que eu uso aí. Vocês sempre perguntam do meu gosto musical, e aí eu falo que eu sou eclética, mas aí eu falo assim, ah, mas é eclética de verdade, mas eu sou eclética no nível de, sabe, no nível verdadeiro da coisa, porque aí você vai olhar das minhas favoritas, e aí tem Recairei dos Barões da Visadinha, tem Rhyme of the Ancient Mariner, do Iron Maiden, e tem, assim, K-pop das antigas, tipo um Super Junior, um 21. E aí foi só eu falar, Recairei, que aí já veio na cabeça, e aí vai ficar na minha cabeça mais uma semana, porque é assim que o negócio funciona, né, impressionante. Enfim, mas o vídeo de hoje é específico, vou falar de 11 músicas, tese 11, 11 músicas, 11 músicas que carregam mensagens que têm tudo a ver com luta, com resistência, com política, com querer mudar o mundo. E aí depois vocês me contam aí nos comentários sobre se tem alguma música que vocês já conheciam, se vocês colocariam outras na sua lista, na sua seleção de 11 músicas de luta também, tá bom? Música Antes de tudo, vamos pra aquela listinha, você já se inscreveu? Não? Então se inscreve aí, e aí vende curtida, compartilha, deixa o seu comentário, beleza? Ó, as músicas estão em ordem aleatória, tá bom? Eu não coloquei, não é um ranking. E aí pro YouTube não ficar de mal de mim, porque não é legal quando isso acontece, só vai rolar assim uma leve tocadinha de cada música, e aí eu falo da letra, porque, né, a gente não quer levar uma bronca. E outras coisas é que em alguns casos das músicas que eu selecionei, algumas são autorais, outras não são. Mas eu tô seguindo pelo nome dos músicos e intérpretes principais de cada música, beleza? Bora lá. Primeira música que eu vou falar aqui pra vocês é Sul-Americano, do Baiana System, com o Mano Tchau. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de estado ao som da carabina, um fuzil. Muito, muito, muito real. E aí eles até falam, não passa disso, não me engana, que eu sou Sul-Americano de Feira de Santana. Avisa o americano, eu não acredito no Obama. Bom pro pessoal que tem umas certas ilusões aí com o Partido Democrata, né? Mas é fenomenal. A letra é fenomenal, a melodia é fenomenal, a Baiana System é fenomenal, é um... é fã, né? É difícil. Próxima música que eu queria falar é Coisas de Brasil, do Rincón Sapiente. Essa música é um clássico, na real já, pra mim. É uma música sobre ideologia, sobre o que realmente rola no Brasil e como a gente é retratado. A música pra mim é um belo ódio também ao povo trabalhador, povo trabalhador periférico brasileiro. E aí eu queria destacar um pouco sobre como fala desse retrato espetacularizado do Brasil pra fora. E aí ele fala... O tio Sam insinua que as mina andam nua, que os caras tão armados e os macacos tão na rua. Câmeras, gruas, filmou, põe na tela. Cinemas, novelas, bundas e favelas. Elite no comando, aproveitadores lucram. O povo se virando, trabalhadores lutam. Eu tô só recitando aqui, né, gente? No meu caso é zero talento, mas a letra é muito foda. Fala desde o encarceramento até a nossa culinária brasileira. É boa demais. E agora eu pedi falar de uma música gostosa demais, que a gente toca muito aqui em casa e que o vídeo dela aqui na internet também é uma delícia de assistir, que é Casa da Floresta do Nanã. Muito amor aqui em casa por essa música. Pra todo mundo, na verdade, que tem um pezinho na terra, que planta, que sabe do valor, né, de uma agrofloresta, da beleza de bioconstrução, de valorizar essa união com a natureza, é maravilhosa. E nisso, tem esses versos também muito gostosos aqui, que pegam até do ato, assim, do manejo agroflorestal, e aí eles fazem poesia com isso. Com cuidado do facão apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza. Com veneno e outras coisas mais. Muito bom. Amo. 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 Amo essa música. Próxima música que eu quero falar é da rainha. E a gente aqui é a baixa monarquia, mas rainha, do jeito que ela é, pode, tá, gente? Que é Elza Soares. E aí eu poderia destacar um monte de música dela, porque são muitas e são maravilhosas. E aí ficou difícil escolher, então, na verdade, eu escolhi falar de duas. Dessas, inclusive, dessas mais recentes e tal. É até pra pegar quem não conhece ainda. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço, e joga lá, bebe. Reconheceram? Maria da Vila Matilde, que eu amo, que é uma música arretada de mulher forte se levantando. Eu tô até com uma camiseta que tem esse verso aqui. E é boa demais. Cadê meu celular? Eu vou ligar pra um 80. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Como a própria Elza diz na música, ela capricha no esculacho. Eu amo. E eu li aí que a letra é do Douglas Germano e ele fez essa letra em homenagem à mãe dele, Maria, da Vila Matilde, sobrevivente de agressões do marido. A outra é uma parceria. É uma parceria que tem Baiana System também, porque, né, eu sou fã e preciso falar dessas músicas, e é Libertação. Libertação é uma música mais recente, é de 2019. Elza Soares, Baiana System e Virginia Rodrigues. E essa música é um hino. Ela é uma letra simples, direta, batida muito gostosa, e fala, eu não vou sucumbir. Isso é praticamente um mantra. E é mais linda ainda, eu acho, quando ela canta. Avisa na hora que tremer o chão, amiga, é agora, segura minha mão. E agora eu vou falar de uma música do Caetano. E todo mundo deve suspeitar que, ah, já sei, ela vai falar de um comunista, mas eu não vou falar, porque, um, eu acho que é muito óbvio falar de um comunista, então, eu vou falar, na verdade, da minha música favorita, favoritíssima do Caetano, que é Terra. A Terra é uma música que eu e o Thiago, inclusive, a gente já tentou aprender, assim, tirar ela pra gravar ela direitinho e tal, porque a gente brinca dessas coisas aqui em casa, mas, assim, impossível. O jeito do Caetano cantar essa música é inigualável, eu nunca vou conseguir sair, fazer ela afinadinha, bonitinha. Essa é uma música, pra mim, que é quase uma canção de Ninária, também de reflexão. Eu lembro que a Bruna, do Criola Coradoria, ela até colocou a gente pra refletir com essa música antes da oficina dela sobre plantas alimentícias não convencionais. E eu fiquei, assim, emocionada mesmo no dia. Terra é uma declaração de amor pro nosso planeta, e eu queria que mais pessoas fossem apaixonadas pelo nosso planeta. Eu, pelo menos, espero que o conteúdo que vocês recebem aqui no canal ajude nesse processo. E aí, como fala, né, que há força, mão de coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem. Terra. Linda. Essa próxima música é uma análise de conjuntura, é inverso, e é um chamado pra não desistir. O clipe também é muito da hora, tá? Vocês podem conferir aqui no YouTube. E é bem anti-Bolsonaro, é bom demais, e é Não Termina Assim, do Dead Fish. A distopia que era mito Vou até ser folgada e tomar liberdade pra dizer que eu gostaria de ter até escrito essa letra, porque é da hora. A distopia que era mito, fundamentada por debates mudos e evasivas, foi endossada, foi eleita. A voz daqueles que só pensam em si pra defender o status quo, que foi imposto e governar pelo dinheiro. Mas não termina assim, porque eles cantam várias vezes ali que nós estamos prontos pra lutar. Então, é recomendadíssima, e aí eu mando um abraço pra minha amiga barra assessora maravilhosa, que é a Yonah, que foi quem me apresentou o Dead Fish. Tem uma semana, vou falar meses já, né, que eu participei de uma live super legal com alguém que eu também sou fã, e foi logo na época ali das eleições, e aí eu passei umas horinhas falando com a Pitty. E aí no final da conversa, ela meio que falou, né, mencionou justamente uma música que eu gosto muito, uma música dela que eu gosto muito, que pra mim inspira luta também, que é Noite Inteira. É Pitty e Lazo Matumbi, e é uma música que eu sou dessas que eu fico ouvindo assim no repeat mesmo. Gente se junta pra fazer revolução, gente se junta pra falar besteira, com quem tu andas, quem é que te estende a mão? Veja que a rua é pra vida inteira. Isso aqui pra mim é sobre camaradagem, e aí eles fecham poderosamente com respeite a existência ou espere resistência. É fantástico. E agora eu preciso falar de Vira Mundo, porque Vira Mundo pra mim é uma música comunista, tá bom? Porque pra mim é, pra mim é. E aí o meu amigo Zig, que é diretor de criação da Jacobin Brasil, eu e ele a gente até brinca que um dia a gente tem que ter um projeto chamado Vira Mundo, porque é maravilhosa. Então presta atenção nessa que é a minha música favorita do Gil. Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pano presta atenção nessa letra aqui. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo, que virou com certidão. Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Festa, trabalho e pão. Gente, essa música é muito comunista. É música pra comunista cantar e glorificar de pé. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já recomendei algumas vezes essa pessoa aqui e a gente curte muito ouvir ela aqui em casa, que é a Marina Peralta. As músicas da Marina, elas respiram e inspiram luta, muita resistência mesmo, e é até difícil escolher. E aí eu resolvi, na verdade, trazer uma música que é da Marina, Afro Jazz e Katu. Juntas. Assim, é uma música maravilhosa, muito potente, é muito, muito, muito incrível. O nome dela é Retomada. E a letra é muito foda. Peço que caiam todas as fronteiras sem boas maneiras. O refrão dessa música já é bem direto. Elas falam Peço que caiam todas as fronteiras sem boas maneiras, hoje nós vamos retomar. E aí fica o recado pra quem fica falando aí de ser neutro, simplesmente técnico e nada mais, e precisa se distanciar, e mistura as coisas. Mistura as coisas na hora de fazer análise científica e na hora de ser isentão, né? Porque quer negar a emoção da luta. Porque pra lutar tem que ter afeto, né, gente? Então, ficar analisando a realidade como se fosse simplesmente um laboratório de instância sem querer se misturar com toda a emoção no meio do furacão, isso é um privilégio de quem não tem, não tá perdendo nada, não perde com o capitalismo. Pelo contrário, tá ganhando com isso, né? Então, aí elas falam nessa música, assim, bem diretamente. Você acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo. Como eu poderia dormir bem? Como, hein? E por último, por último, respeitável público pagão, vocês achavam que eu ia fazer uma lista dessas? Uma lista dessas aqui? E não teria o teatro mágico? Porque é impossível, é impossível. Eu sou uma pessoa muito séria e não podia faltar o teatro mágico nessa lista aqui, numa lista que foi feita por euzinha com esse tema. E aí, inclusive, eu aproveito pra mandar um abraço pro Fernando Anitelli, porque eu até já falei isso antes, mas eu preciso ressaltar, assim, o sonho realizado da pessoa muito fã de teatro mágico que foi de fazer uma live com ele, foi maravilhoso, aí depois ele canta assim na nossa ali no final, eu fiquei, ai, a tia Tazem quer coisa séria. E, inclusive, essa música aqui, né, de respeitável público pagão, o sintaxe é a vontade, ela é super dialética, mas não é dela que eu vou falar que não. Eu vou falar de transição. Eu vou falar de transição porque é disso que a gente fala. Porque a gente fala de lutar por uma transição pra uma outra sociedade. Então, é sobre, como diz a leita, apreciar os riscos, as suposições, manifestar brandura e mansidão, perpetuar a história. Porque não tem fim da história aqui, né? A gente já até fez vídeo sobre isso. E aí, é claro, que eles terminam essa canção com aquela frase linda ali do Sérgio Vaz, que é milagres acontecem quando a gente vai à luta. Isso é a mais pura verdade. Eu espero que vocês tenham curtido essa lista. Eu criei uma playlistzinha e eu vou colocar o link pra vocês aqui pra quem quiser pegar todas essas músicas diretamente, tá bom? E eu vejo vocês em breve. E aí, eu vejo vocês em breve. eu vejo vocês em breve. E aí,